O que é o salário de janeiro? O que é o salário? E não há uma perspetiva para já de resolução do problema. O próprio serviço está posto em causa, foi sendo posto em causa ao longo do mês de Fevereiro. No fim já nem sequer tínhamos água para vender aos passageiros, não tínhamos refeições, não tínhamos chantes. Tem-se vindo sempre a degradar, pois com este término no fim do mês, onde não há salários para nenhum trabalhador. Estamos mesmo a pensar que poderemos ficar sem sete e trinta postos de trabalho. Há uma inação da parte da CP, porque a empresa, a Piederme 2020, neste momento não está a cumprir o que foi acordado com a própria CP e a CP também está a deixar aqui a arrastar um pouco o que está a acontecer. A nossa reivindicação de fundo, a reivindicação dos trabalhadores do serviço de bordo e dos comboios de longo curso da CP é que este serviço seja, de uma vez por todas, assumido pela CP. Há 40 anos que a nossa vida, não a minha, mas a dos meus colegas que têm 20, 30 e 40 anos de casa, é um tumulto cada dois anos, sempre que uma nova empresa vem em que não quer cumprir depois os direitos adquiridos, o nosso acordo da empresa, em que a empresa que se vai embora deixa uma série de créditos por pagar aos trabalhadores. Portanto, dois em dois anos, a nossa vida está em suspenso, fruto desta opção política da CP, mas também do governo, de terceirizar, de concessionar este serviço, em vez de o integrar dentro da CP, que é essa a nossa grande exigência. Portanto, nós entendemos que tem que ser a CP assumir os nossos postos de trabalho, a nossa atividade, os nossos salários e também o serviço a bordo que prestamos aos passageiros da CP, porque trabalhamos todos os dias dentro dos comboios da CP, trabalhamos todos os dias dentro dos apeadeiros da CP e dentro das estações da CP. Não se justifica a CP não querer admitir como funcionários, uma vez que a gente presta o serviço diretamente ao próprio CP. Os trabalhadores dos bares da CP, o pessoal de bordo dos comboios da CP, estão a travar uma luta que não é só pelo seu salário. É também por isso, e é muito importante porque já estão sem receber o mês de fevereiro e isto porque a empresa de vão de escada que recebeu o outsourcing destas funções na CP não lhes paga. A CP, como muitas outras entidades em todo o país, entidades públicas, autarquias, o Estado, as empresas do setor empresarial público, continuam a recorrer de uma forma que não é admissível ao outsourcing para funções que são essenciais do seu serviço. Não há serviços públicos sem pessoal de limpezas. Não há serviços públicos sem pessoal de vigilância. Não há comboios sem pessoal de borla. E portanto não se compreende e não se aceita que continua a ser dada esta borla e este privilégio a empresários de vão de escada ou a multinacionais, que muitas vezes também fazem deste o seu negócio, que continua a ser dada esta borla para um negócio que não tem razão de existir. Estas pessoas que trabalham para a CP devem estar contratadas pela CP.